Meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, aqui do girassóis Kadima e hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês esse lindo trilho de mesa de girassóis. Vou aumentar aqui, eu já vou mostrar todos os detalhezinhos para vocês. Eu fiz ela em formato de espiral, aí coloquei esses biquinhos bem simplesinho de um ponto alto e três correntinhas com ponto baixo. Fiz o trilho lá do canal da, acho que é Luísa Delugue, o nome da moça, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E o girassol, acho que foi da Maria José, que eu vi o girassol dela, aí eu fiz ele também com essas minhas arvorinhas. E a folha, a pessoa que inventou as minhas folhinhas. Fiz o miolinho lá, que nem o da Luísa Delugue, só mudei as folhas porque eu queria uma folha parecida com o do girassol. Então, vou virar ele aqui, fiz as folhas, não sei se vai dar para vocês verem, compridinhas e eu centralizei ele com espinguinha de cola, só para eu poder fixar e não ficar torca e daí fui dando pontinhos por pontinhos aqui, de costura em cada folhinha. E daí ele ficou com esse tom todo bonitão aqui do nosso girassol. E coloquei aqui nos acabamentos da folha as nervurinhas, que é o mesmo que ela ensina nesse, como é que é que fala? Nessa, na folha do girassol. Aí se vocês quiserem que eu faça a videoaula dessa folha, vocês me falem nos comentários, que daí eu posso fazer para vocês. Essa daqui fui eu que fiz. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de inspiração para vocês. E tá aí, o meu lindo centro de mesa de girassol. Girassol. Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, não esquece do joinha, por favor. E compartilhem com os amigos de vocês, se vocês tiverem canais de crochê. Por favor, compartilhem com eles. Eu tô me esforçando, tô criando cada dia mais novos conteúdos para vocês. Se possível, deixem um comentário lá para me incentivar e falar o que vocês acharam da minha novidade aqui do meu centro de mesa de girassol. Ficou muito lindo, gente. Beijos, Deus abençoe vocês. Beijos, Deus abençoe vocês.